Humberto e suas mancadas. Rosângela me pedindo ajuda na cozinha. Salve, salve, galerinha. Tudo bem? Vamos fazer um vídeo hoje. Humberto? Tá me chamando. Deixa eu ver o que é. Já avisei que vai dar merda isso. Claro, comecei a gravar um vídeo aqui. O que foi? Aqui, ó. Ó, ó. Aqui. Tendo fome, por favor? De novo? Já senti. Só fez... Ixi. Filho. É, meu. Você pediu pra acender o forno, foi? Mas era com as panelas dentro ou fora? Lógico que fora, né? Era pra tirar as panelas do forno? Era pra tirar as panelas do forno, né? Não pode fazer com a panela dentro. Vou fazer bom para ali no forno. E morreu. E morreu.